Fala turma, bem-vindo a mais um Fodcast e sejam todos muito bem-vindos a um papo. E pra começar, eu gosto de apresentar os nossos convidados que tá aqui, eu já gostei muito desse cara. Esse cara tem uma energia muito ímpar, um cara que é um ótimo anfitrião. Somos primos, né? Somos primos, eu vou te contar essa história, mas me ajuda a receber do jeito que ele merece, com carinho. Eu sei que você está nos ouvindo aí, mas eu sei que você tem uma energia muito boa. Senhoras e senhores, estamos aqui no Fodcast, Diego Barreto, uma salva de paus pra ele! Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Diego, primeiro, obrigado pela participação, viu, aqui no Fodcast. Uma coisa que é muito importante, primeiro, eu gosto, eu vou navegar muito dentro da sua história. Ele que, eu já vou contar, tá lançando, o livro dele tá no forno, tá vindo, tem uma história muito bacana. Eu já gostei até da capa, eu falei do seu livro, né, ficou muito bonito. Mas deixa eu te apresentar primeiro, Diego, primeiro você faz um lindo trabalho, a frente do iFood, é VP da iFood, tá lançando o seu livro, já deu pra perceber que no... Sabe, esses minutinhos, eu até tenho cuidado com os convidados, porque senão sai um Fodcast antes do Fodcast, tá? A gente brincou, primo, porque ele tem no meio, né, o seu nome inteiro é... Diego Carneiro Barreto. Diego Carneiro Barreto. Mas primeiro, você apresenta pra turma, eu falo, você tá em casa aqui. Boa. Conta um pouquinho da sua história. Cara, eu sou o típico brasileiro privilegiado. Nasci no interior de Minas, homem, branco, heterossexual, classe média alta. Cara, o que mais que você precisa de um Brasil desse jeito como o nosso pra ser bem sucedido? Tá. Só que esse é meu ponto de incômodo. Esse é exatamente meu ponto de incômodo, né, ou seja, eu vim pra São Paulo pra estudar, comecei a trabalhar em grandes empresas, e um belo dia eu olhei pro lado e falei, cara, todo mundo é igual a mim. Literalmente. Branco, homem, casado, etc. É a mesma coisa. E aí, isso pra mim abriu um incômodo muito grande, eu fui estudar bastante, entender bastante, e aí falei, eu preciso ir pra um lugar que é a minha tribo. Que são essas empresas novas que estão surgindo por aí, que a gente chama de nova economia, que recebem pessoas independentes de qualquer coisa. E aí, cara, a capacidade de fazer explode. Tenho dentro de casa uma mulher que acabou de me contactar grávida. Eu nem combinei isso com ela aqui, hein? Olha isso, turma. Quando ele falou assim, Caio, acabei de descobrir que estou grávido. Estamos grávidos. Exatamente, estamos grávidos. Animal. Então, tô indo pro meu terceiro filho, um cachorro. Tô super feliz, cara. Super feliz com tudo. Valeu. E aí, continua. E aí, cara, eu entrei nesse mundo e descobri um novo Brasil. Que é o que eu chamo aqui de nova economia, né? Que é o mundo dessas empresas que, cara, abrem oportunidades pra ideia. Tá. Pra ideia. Sabe um cara tipo você? Porra, vai lá e fala, cara, tem uma ideia. Como é que eu executo esse negócio? Agora eu pego isso, faço aquilo. Oh, deu certo. Vamos calar esse negócio. E não aquele mundo antigo. O mundo em que eu entrei lá atrás, que era assim, entrou um ano de formato, dois anos de formato. E se não fez faculdade? Ah, nem entra. E se não fez uma faculdade? Top. Porra, nem vou te chamar pra fazer entrevista. Eu lembro que, cara, quando eu tava prestando vestibular, ainda na minha época de terceirão, né? De segundo colegial. É aquela coisa que meio que, por exemplo, aqui em São Paulo, na USP, passar na USP é garantia de emprego. Exatamente. Garantia de emprego, né? Agora, cara, quantas pessoas podem? Aí alguém vai falar assim, não, mas e a meritocracia? As pessoas que trabalham? Eu sei. Mas, cara, tem gente que não tem segurança alimentar. Esse país. É a grande maioria das pessoas. Tem gente que, cara, não tem uma família que fala, pô, tem que estudar, é importante, não consegue passar essa instrução. E quando você vai pra nova economia, cara, não é isso. Você imagina um cara como você, se não tivesse feito nada, mas com a tua capacidade que você tem, de ideia, de executar ela, de plugar as coisas, conectar as pessoas, botar um produto, ver o problema, voltar, corrigir, você estaria onde você tá hoje. Entende? Então, assim, é isso pra mim que é foda e é isso que vai mudar o Brasil. Então, quem que eu sou hoje? Eu sou um puta cara feliz lá dentro de casa, mas mais do que um executivo, eu sou um cara que tem uma bandeira da nova economia, porque eu acho que isso vai mudar o Brasil. Animal, cara. E como você chegou na iFood? Tá cinco anos já lá, né? Tô, tô cinco anos. Cara, eu, em 2014... E o iFood nos últimos cinco anos foi um crescimento vertiginoso, né? É, o iFood, cara, é um negócio lindo, assim. A gente no Brasil... E na pandemia ele teve, ainda, puta, meio que o delivery foi peça fundamental, né? Para os negócios continuarem. Cara, eu diria que o delivery sai da lógica do comodismo pra essencialidade. Teve muita gente, tem milhares de cases pra gente contar aqui, pessoas que alimentaram seus pais à distância pedindo o delivery todo dia na casa dos pais. A área que você comanda lá, CVP, de estratégia? Estratégia e finanças. Estratégia e finanças, né? É o cara que... É o cara que vê os números ali, é o cara que vê os números, que vê o dinheiro entrar, que paga as contas. Compatia, exatamente. Mas, cara, como é que eu cheguei no iFood? Em 2014, eu fui pra Suíça, dentro dos meus privilégios, eu fui estudar na Suíça, fazer meu MBA lá no IMD e, cara, estudei pra caceta lá e, um belo dia, numa aula de economia, o professor virou e falou assim, pô, o Brasil, horrível do ponto de vista econômico. Eu olhei pra ele e falei, como é que pode? Se você se lembrar lá dos começos dos anos 2000 até 2014, o Brasil vinha em taxas ótimas, né? A crise de 2008 foi a marolinha aqui no Brasil. E como brasileiro ingênuo, eu falei, pô, peraí, como assim, cara? O Brasil é um dos países que tem um puta desempenho. Ele falou, ué, mas não é sustentável. E aí a gente entrou nesse debate. E isso, pra mim, teve um estalo. Falei, cara, peraí, o Brasil é assim por quê? Porque ele é grande, porque tem 200 milhões de pessoas, porque é um dos cinco maiores territórios do mundo, porque tem muito recurso natural. Onde é que tá a essência do que o brasileiro faz como diferente pra competir globalmente, gerar riqueza? E aí eu entendi o ponto, estudando muito e tal. E aí quando eu voltei pro Brasil em 2015, eu fui pra velha economia. Grandes empresas, corporativo, todo mundo tem que ser um igual o outro e tal, não sei o quê. Era legal, aprendia muito. Só que eu falei, cara, isso aqui não é mais pra mim, né? Passarinho que voa com morcego, dorme de cabeça pra baixo. E aí, cara, eu fui mentorar startup. Fui bater nas aceleradoras, Liga Ventures, Endeavor, entre outras. Fui bater na aceleradora e falar, cara, posso ajudar? E BH lá é uma incubadora forte, né, cara? É, também, é também. Então eu fui fazer isso. E, cara, comecei a mentorar startup. E era muito legal, cara, porque a galera olhava e falava assim, porra, olha o cara, é diretor da empresa tal, tá, bolsa de valores, vários tantos bispos, capa do valor econômico. E eu falava, cara, esses caras tão me ensinando. Porque o que eu vi do ponto de vista econômico, eu não conhecia do ponto de vista de gestão. E o que essas startups foram me ensinando é isso. Agilidade, a flexibilidade de pensamento, a ambidestria mental. E eu falei, cara, isso aqui é pra mim. Aí um belo dia, a Móveli, que é a controladora do iFood, que é uma empresa brasileira também, me ligou e falou, cara, vem cá, a empresa tá ficando grande, a gente precisa de gente que tenha determinados skills que eu acho que você tem, mas mais importante, a gente tá sabendo aí que você curte esse mundo. Que você tá botando o pé, que você tá aprendendo, que você tá falando que o startup... Eu falei, tô. Pô, quer vir pra cá? Quero. Proposta de emprego. Fui pra lá pra ganhar 40% que eu ganhava. 40%. Não é que eu sou rico, tá? Não é que eu tenho lá 5 milhões de reais na minha casa. Eu falo, beleza, posso fazer um esforço. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, a gente ajustou as coisas e pau na máquina. E fui. Hoje, economicamente, eu tô melhor do que eu tava naquela época. Mas o ponto é, essa passagem, ela foi feita proposital. Justo. Que ele passa pra trás pra dar impulso. É, mas ela foi proposital para o par da empresa. Pô, esse cara tá saindo aí do mundo, né, em que se ganha bem, anda de helicóptero... Vamos ver se ele acredita, né? Exatamente. Exatamente. E aí, cara, foi sensacional. Entrei num lugar que eu sofri muito, pra entender, né, eu vou te dar um exemplo, cara. Eu cheguei lá, tinha um problema lá com um determinado banco, e aí eu peguei meus contatos históricos de operações pelo mundo, mais de 20 bilhões de dólares em transações eu já fiz com bancos, e mandei pros caras. Falei, cara, tá acontecendo isso aqui, onde eu tô hoje, pô, com quem que eu falo aí pra resolver isso? Até hoje eu não recebi uma resposta. Por quê? Porque na móvel, o iFood daquela época, entre outras empresas, não eram a vedete. Entendi. Então, cara, o seu negócio pode até ter potencial, mas... Aí, se a gente tá falando em 2016. 2016, né, cara? Exatamente. Então, 2016, 2016 a gente não tava falando de Stone, Creditas, Nubank, PicPay, iFood, de 99, lá essas empresas eram tipo, ah, garagem, né? Uber tava chegando. Tava chegando, exatamente. Então, cara, naquele período eu aprendi o valor da ideia. Por quê? Porque onde eu tava eu tinha o valor da cadeira. Então não era o Diego que era bom só. Se o Diego sentasse lá naquela cadeira antiga, ele era grande. Mas quando o Diego saía dela, ele perdia o tamanho. Na nova economia, cara, essas empresas não dependem disso. Elas nem têm essa ligação com o banco como se tem no passado. Então, o que que acontece? O que funciona ali é ideia e execução. Então, por que que você vai abrir a porta pra mim? Porque eu te trago um negócio interessante, bom, faz sentido. E não porque, ah, vamos receber o Diego aqui porque o Diego é diretor de tal empresa. Não. Não é assim que funciona mais. É um pouco de como funciona o teu mundo. O teu mundo é isso, né, cara? De pessoas que têm boas ideias, capacidade de execução e que se conectam por causa disso e que não precisam sentar num restaurante chique na Faria Lima necessariamente pra criar uma relação. Boa. Então, cara, foi assim que eu vim parar no iFood. E, cara, tá sendo uma experiência maravilhosa. Qual que é o tamanho do iFood pra turma? A turma conhece, assim. É muito difícil se alguém não conhecer hoje no mundo atual, né, no Brasil, iFood. É um dos grandes players tech, né? É, exatamente. E qual que é o tamanho do iFood hoje? Pra galera ter noção. Cara, eu vou dar uma noção. O iFood entregou no ano passado, 2020, mais de meio bilhão de pedidos. O que significa mais de um bilhão de refeições. Eu te desafio fora da China a procurar alguém que fez isso. E eu falo isso não por arrogância do iFood. Cara, esse é Brasil, velho. São os moleques aqui que estão fazendo, os meninos e as meninas que estão fazendo esse negócio acontecer. Brasil, não é que eu tô numa subsidiária de uma empresa do Vale do Silício. Brasil, e eu falo com essa mesma empolgação das empresas que eu mencionei. E-Banks, Madeira Madeira ou Liste. Cara, a gente tá criando coisas aqui que as pessoas que estão lá trabalhando, jovens como eu, nunca teriam essa oportunidade na velha economia. Porque afinal você não tem idade ainda, você não tem o cabelo branco ainda, você é novo ainda, calma lá, espera aí. É outro ímpeto. Então o iFood hoje, cara, é uma empresa que tá em 1.200 cidades no Brasil. Pra quem não entende o que é isso, 1.200 cidades é praticamente todas as cidades acima de 50 mil habitantes. Então tá no ponto de mercado, tá no Brasil todo praticamente. O iFood tem a maior base de clientes da América Latina e tem a maior base no setor dele no mundo fora da China. É um negócio incrível, cara. Quem que é a turma que toca lá? Gente igual a nós. Tem frescura, não tem nada, você põe a roupa que você quiser, você fala de forma transparente comigo, você me pergunta o que quer saber. Você virou pra mim e falou, e aí cara, vamos falar do quê? Eu te falei, vamos falar do que você quiser. Por quê? Porque transparência na nova economia é premissa. Problema, solução. Quanto mais transparência, mais rápido você chega nesse cenário. O que você faz lá na velha economia? Vamos marcar um comitê. Caiu, não fala assim com ele não, porque ele é um diretor assim e tal. Essa cultura é muito boa, essa cultura que é instalada na empresa, né? O pessoal tem acesso, né? Cara, eu vou te dar um exemplo do que acontece do ponto de vista prático. Então o escritório, obviamente vocês estão em home office, mas em tempos normais, quantas pessoas lá no escritório? 3.500. E o pessoal tem acesso a você, né? Total, imagina, não tem dessa. Cara, assim, primeiro, o meu e-mail não tem assinatura, não tem cargo no meu e-mail, eu não tenho cartão. Não tenho cartão. Não tenho cartão, imagina. Pra que serve meu cartão? Pessoas que se entendem de forma ágil, falam, cara, qual que é o teu WhatsApp aí? Me dá aí. Não me interessa quem você é. A gente não chega aqui. Nova economia. Total. Então, cara, assim, a gente olha lá pra dentro e fala assim, cara, como é que eu faço a pessoa atingir o máximo de potencial dela? Uma dessas formas é a transparência. Então, por exemplo, a minha base de dados, ou seja, onde está 100% das informações do iFood, quem pode acessar ela? Todo mundo. Que legal. Não, mas não tem aquele negócio de, não, mas essa informação estratégica, essa aqui eu não posso te contar, não, essa aqui só eu estou vendo. Cara, você está de sacanagem. Você está achando que você vai virar a Coca-Cola porque você sabe a patente da Coca? Quero ver você montar a distribuição que ela faz no mundo inteiro. Quero ver você executar, quero ver você executar. Você está de brincadeira. Você quer saber minha receita? Vai lá, olha, o que você vai fazer com esse número? Ah, agora eu sei a receita, 10 reais. E aí, mudou o que na sua vida? Então, a gente, cara, a gente se pergunta muito assim, pra que que precisa disso? Pra que que precisa disso? E isso é transformador, Caio. Porque, cara, a gente vem, e é natural, a psicologia explica isso, e uma sociedade que vai moldando a gente sem a gente perceber. Por isso que a gente é preconceituoso, de forma geral. Não porque a gente é mal, mas porque você aprende que a piada com o negro não é um problema. Chamar alguém de gay com sentido de falta de coragem, a gente acha que não é problema. Falar que mulher é o lugar dela na cozinha e que ela dirige mal, a gente acha que não é problema. Por quê? Porque a sociedade condiciona a gente de alguma forma. Lá, cara, e eu nem digo lá, mas lá na nova economia as pessoas se perguntam muito assim, por que que é isso? Por que que tem que ser assim? Vou te dar um exemplo prático. Lá no iFood, você não tem uma política de reembolso de despesa de restaurante. Como é que é? Cara, é assim, contratei o Caio, ele tá sentado lá na minha tesouraria, bilhões de reais embaixo dele. Confio no Caio, o Caio é bom e ele tá fazendo um bom trabalho. Ganha muito. E aí, quando o Caio vai lá na rua encontrar um cliente ou qualquer outra coisa e paga e reembolsa, eu tenho que fiscalizar ele. Olha a loucura. Eu dou a chave do cofre pro cara, mas eu fiscalizo se ele tá com menos 50, 60 ou 72 reais. Isso é de sacanagem. Pô, brincadeira. Qual é a lógica de você ter uma política dessa numa empresa? Não, Diego, mas peraí. Tem pessoas então que vão te dar uma sacaneada. É, exatamente. Aí você descobre isso e demite ela. Justo. Se você tá contratando por comportamento e não por seguir regra. É aquela coisa, você prejudica 98% por causa de dois ali que não é o seu cor, cara. Cara, exatamente. Ele vai ser repelido ali da cultura, né? Totalmente. E aí a gente fala assim, beleza, alguém vai me roubar? Vai. Mas todo esse efeito do restante que ganhou velocidade, agilidade, que pegou a simbologia do vamos fazer da forma que é correto. Tem cabeça de dono, né? Exatamente. Eles pagam brutalmente o roubo que algumas pessoas vão fazer lá. Então, beleza. Então, esse é o ponto, entendeu? Então, assim, o que eu quero é uma pessoa de bom senso. Então, o Caio voltou lá do almoço. Fez um reembolso. Um dia eu olhei lá, 400 reais. Num lugar que não se justifica isso. Caio, pô, colou, bicho. Não, Diego, eu tô te explicando. É porque era um grupo grande. Tinha uns 5 pessoas, 6 pessoas. Beleza. Eu não preciso de uma regra. Né? No outro dia foi 2 mil reais. Não, Diego, é porque foi fora do país, paguei em dólar. Pô, cara, eu posso simplesmente pegar pontos fora e entender contigo. E quando a gente não concordar? Então, a gente discute o que é o bom senso. Cara, vamos só combinar o negócio. Pô, esse valor tá muito alto. Então, tipo, nas próximas, só dá uma pensada nisso. Beleza, beleza, beleza. Acabou. Pô, agora o Caio repetiu isso 3 vezes. Aí já não é falta de bom senso. É má fé. Não pode ficar na empresa. Cara, eu contrato por comportamento. E eu mantenho por comportamento. Aí as pessoas falam assim pra mim. Ah, mas você não contrata o cara que é da USP? Contrato. Ele tem comportamento? Contrato. Se eu tiver, é contrato. Aí eu devolvo pras pessoas assim, vem cá. Quantas vezes você já ouviu a expressão assim, nossa, cara, o meu avô, ele nem alfabetizado é. Mas como era inteligente e realizou na vida dele. Falo curioso. Você já escutou isso de várias pessoas e talvez você diga isso do seu avô. Mas você contrata com base em currículo de faculdade? Não tô entendendo. Por que você não tá criticando seu avô, então? E hoje é muito falado isso, né? O importante é a galera perceber que o mundo tá mudando, cara. Cada vez mais as pessoas estão avaliando comportamento e performance. No final das contas é comportamento e performance. O famoso soft skills que é uma parada mais dura de ensinar, né? Total. Aquela coisa mais do proativo, daquele cara que em vez de amaldiçoar a sombra, sair de uma vela. Daquele cara que fala, pô, me ensina, tô disposto, mostro o caminho. Isso daí, o soft skills, o hard skills é uma coisa, obviamente, tem que ter paciência, mais treinar. Mas aqueles soft skills, é importante a galera valorizar isso e entender, né? Total. Cara, e é muito louco, porque assim, você volta 20 anos no tempo, pensa num cara muito bom que não teve chance. Porque a família era muito simples e não permitiu ele. Botou ele pra trabalhar. E aí pensa um cara que teve chance. Como você não tinha noção de transparência, porque as redes sociais não estavam aí, os smartphones não estavam na nossa mão, você não conseguia enxergar esse cara. Então você imagina quantas pessoas com puta potencial, uma puta capacidade de fazer, inteligentes por natureza, e não conseguiram chegar lá. Por quê? Porque você não tinha visibilidade. Então eu vou te dar um exemplo agora. Recentemente, a gente descobriu um cara que veio do Congo. Esse cara era estagiário no Banco Central do Congo, e aí teve uma tomada de poder, todo mundo que trabalhava no governo anterior, ele era um mero estagiário. Todo mundo que trabalhava passou a ser perseguido. Esse cara fugiu do Congo, com o passaporte do primo e veio pro Brasil. Morou na Praça da Sé alguns dias, até conseguir se organizar de alguma forma. Passou a trabalhar num restaurante como garçom, fez uma faculdade de administração, formou, conseguiu entrar num programa de trainee de uma empresa grande. Quando eu descobri esse cara, o que a gente fez? Contratei, cara. É esse cara que eu quero. É esse cara que eu quero. É esse cara. Uma luta, o cara garra. Total. E não é assim que você vai falar, você vai contratar só pessoas com garra? Não. É uma combinação. O cara, sem qualquer condição, prestou um vestibular, estudou, prestou um vestibular, passou e depois entrou num programa de trainee que tem um alto nível de seleção. Esse cara é inteligente. Esse cara é capaz e tem um comportamento que nem todo mundo tem. Esse cara sabe o valor de realizar, de sair do zero até um. De aproveitar uma oportunidade, né? Total. É esse cara que eu quero. Agora, o que fazem as pessoas? Vamos contratar. Beleza, é o seguinte. Contrata ela pra mim, cara. Eu preciso que seja dessas faculdades, tá? Que tem o inglês fluente. E eu também preciso que esteja em São Paulo. Beleza. E se tiver uma pessoa muito foda que não fala inglês fluente ainda, em especial se a sua posição que você tá contratando não precisa do inglês fluente ainda, você tá perdendo essa pessoa. Com a lógica. Na nova economia a gente chama isso de densidade de talento. Cara, você tem que ter densidade. Você não pode eliminar. Quando você elimina, você fica superficial com o talento. Tem meia dúzia de pessoas muito boas e o resto é mais ou menos. E aí o que acontece? Vira aí, vira a pirâmide do poder. Ou seja, qual o interesse que você tem de puxar as demais pessoas pra cima? Nenhum. Quando você tem densidade de talentos, cara, o ambiente é tão rico, tão poderoso, é tão envolvente. Cara, não tem como você não puxar a régua. E aí empresas como o Nosa, a Stone, o Nubank, a Creditas, a Log, essa galera explode. E aí todo mundo fala assim, não, mas isso sempre foi assim. É, né? Então vamos lá. Volta lá pros anos 2000. Aí eu falo, olha pra trás 10, 15 anos, sei lá, década de 90. Me dá 5 empresas que surgiram do nada e em 5, 10 anos arrebentaram a boca do balão. Raramente alguém me dá uma resposta. É verdade. Agora eu falo pra você fazer isso hoje, olhar pra trás. Cara, nos últimos 10 anos... Você vê vários players. O Brasil criou 16 empresas com 1 bilhão de dólares de valor, no mínimo. Do nada. Do nada. Gente igual nós. Foda, cara. E aí o que acontece com as empresas tradicionais? Estão olhando pra isso e falando... Ah, não, não, imagina. Essa molecada aí, geração mimimi. Não, 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 não sei o quê. Velho, o mundo tá evoluindo. Qual que é a coisa que você vem mais estudando agora, assim? O que você vem lendo? O que você vem... Cara... O que você vem mais de atenção? Toda hora que você para, quer se aprofundar nisso? Cara, o que eu mais tenho estudado é ética. Que legal, cara. Porque, cara, sabe o que acontece? O efeito desse excesso de... Excesso é uma palavra errada. Desse alto grau de conectividade, ele abre umas discussões éticas que a gente nunca teve. É verdade. Então eu vou te dar um exemplo. Lá dentro do iFood a gente faz inteligência artificial. A gente tem lá, cara, quase 100 modelos de inteligência artificial, algoritmos com inteligência artificial. Eu vou sair do exemplo do iFood porque fica mais fácil eu exemplificar. Imagina uma empresa que tá produzindo carro driverless, que não tem motorista. Tá. Aí entrou o Caio lá no carro. Tá bom. Esse carro começa a andar, aparece uma senhora na frente dele. O carro freia. Passou. No próximo quarteirão aparece uma senhora e uma grávida. E o carro fala, eu preciso escolher uma das duas, porque eu não vou conseguir parar. Qual que ele escolhe? Uma senhora. Sei lá, cara. Puta dilema ético. É que eu tô grávida. Não, não. Mas sua resposta não é errada. Não tá errada a sua resposta, não. Mas é um dilema ético. No final você vai ter que escolher. Mas qual? Escolhe, né? Tem aquela coisa. É verdade. Então, assim, quando você começa a fazer tudo ser movido a tecnologia, eu tô exagerando, evidentemente, uma palavra, né? Claro. Quando tudo passa a ser, você começa a ter umas discussões que você nunca precisou. Então, a gente precisa sair de uma discussão mais superficial, né? Que é assim, agora isso está... Agora morre uma pessoa na rua porque tem um carro com piloto automático. Cara, é lógico. Quando você cria o avião, você cria o desastre aéreo. Mas qual foi o efeito de criar o avião? As pessoas morriam muito mais dirigindo carro. Agora, menos porque elas pegam mais avião. Aqui vai ser a mesma discussão. Então, você vê assim, quando você discute ética, você vai tirando essas falácias da frente. E você vai chegando num campo que é, e agora? O que é que eu faço? Vou te dar um exemplo do iFood. Quando a pandemia começou, o iFood é uma empresa que cresce 100%, 150% ao ano há sete anos seguidos. Assustador. Assustador. Um negócio brutal. Brutal. Então, a pandemia não mexeu muito com a gente. Pô, você cresce um pouco mais, mas quem cresce 100%, 150%, 10%, 20% a mais, isso não muda o mundo. Só que aí a gente teve um problema lá. O ponto não foi o crescimento. O ponto foi, vão existir mais desempregados. E não é o desempregado de carteira assinada. Imagina o cara, por exemplo, que era motorista de Uber. Pô, o Uber trabalhou muito pouco durante a pandemia, por razões óbvias. Esse cara vai fazer o quê? Então, o que é natural? Que ele busque um outro trabalho da economia compartilhada. Então, bate lá no iFood. Então, eu vou te dar agora um número. O iFood entrou em março do ano passado com 30 milhões de entregas por mês. Tá bom. Ele terminou em dezembro com 48 milhões. 50% de crescimento arredondando. Certo? Certo. Nós tínhamos 150 mil entregadores em março. De início da pandemia. Exatamente. Com uns 30 milhões de entregas. O que você faz, Diego? Você abre a torneira para receber mais pessoas, para gerar mais trabalho. Ou você mantém os 150 mil para subir a renda? É a velhinha grávida. Exatamente. O que eu faço? Cara, puta, um dilema ético. Total. Então, por isso que eu tenho estudado muito ética. Porque o padrão das coisas, a velocidade com que você se coloca em frente desses dilemas, hoje é muito maior. No passado, o mundo era muito linear. Então, você sabia o que ia fazer. Você sabia o que ia acontecer. Você ouvia que ia acontecer alguma coisa. Tudo era linear. Hoje não, cara. Hoje as coisas são... Vou te dar um exemplo ético. Dilema ético que você deve viver. Você, cara, pelo teu alcance, deve receber milhares de mensagens por mês. E aí, respondo todas? Mas como que eu respondo todas? A gente serve quando abre uma caixinha, oito, nove mil perguntas. Tá aí. Olha isso. Um dia, numa caixinha. E aí, cara, o que você faz? Você responde todas? Não, vou responder dez. Quais eu respondo? As primeiras ou as últimas? Não, as mais interessantes. Então, eu tenho que ler as oito mil? Puta dilema ético. No passado, você não precisava disso. Por quê? Porque você provavelmente ia ser o âncora lá da Rede Globo em algum programa. Você ia falar, as pessoas não iam conseguir te acessar. Não tinha dilema ético. Iam na rua, talvez, no restaurante. Ô, Caio, vem cá. Hoje, cara, como é que você faz? E aí, você não responde para uma pessoa, ela um dia volta. Pô, Caio, você nunca me respondeu. Tem gente que coloca lá. Ah, não aguento mais. Você nunca me responde. Mas aí, como é que eu faço? Como é que eu seleciono? Por isso que eu tenho estudado tanto ética. Então, na minha casa ontem, por exemplo, chegou os sete livros. São sete livros dos sete diálogos de Platão. Que legal, cara. Vou voltar a ler. Os filósofos se dedicaram à vida discutindo sobre ética. É. Então, eu comprei Platão e Sócrates agora. Não é só do Platão, são diálogos de forma geral. Sócrates fazia muito esses diálogos também com os estudantes. E aí, eu comprei agora, cara, sete livros, que são os diálogos deles. E aí, eu vou dar uma mergulhada lá agora para dar mais um passinho para frente. E me fala, da onde veio inspiração para lançar o seu livro? Conta do seu livro para a galera. Vamos. Cara, meu livro chama Nova Economia. Porque o perfil... Você viu, turma? Não é à toa, né? Não é à toa que ele fala de Nova Economia. Total. É um cara que realmente acredita no que prega. Cara, o meu livro chama Nova Economia. Porque o perfil empreendedor, ele vai enfrentar e ele vai ganhar do empresário tradicional brasileiro. Então, veja, eu não estou falando do empreendedor. Tem muita gente que confunde empreendedor com empresário. Total. Esse é o ponto. Você pegou o ponto de primeira. Cara, por isso que eu falei de perfil. Cara, empreendedor é o cara que está olhando para um negócio, olhando para uma oportunidade, desenvolvendo uma ideia, aprendendo de novo. É o cara que está constantemente tentando criar. O empresário é quem toca um negócio. Verdade. Então, você pode ser um e outro, mas não necessariamente você vai ser um e outro. Então, o que é o meu grande ponto? Tudo isso que a gente falou aqui, e eu poderia entrar em vários outros detalhes, criou agora uma figura que é muito escalável, que é o empreendedor. Hoje é possível. Você é um empreendedor. Sem depender de um milhão de dólares de pessoas dizendo, ah, agora você pode porque eu estou te dando dinheiro. Não. Você consegue. O exemplo que eu dou é o seguinte. Você volta 20 anos no tempo, tem uma pessoa que borda. Aí ela fala, vou abrir um negócio, vou vender meu bordado. Para quem ela ia vender lá na década de 90? Cara, ela ia vender na esquina. Hoje ela entra no mercado livre, coloca lá. Se ela tinha um puta produto, ela ia vender lá em Manaus, lá em Porto Alegre, sem se preocupar com a logística e com o meio de pagamento. E se o negócio dela for muito bom, ela vai crescer por causa disso e amanhã ela vai abrir uma loja própria, uma rede própria e vai escalar. Isso é possível hoje. Então, a nova economia, eu falo disso. Então, no livro eu basicamente mostro o contexto, por que isso está acontecendo no Brasil. É um livro sobre o Brasil, não é um livro sobre o mundo. Isso é legal, cara. Por que está acontecendo isso no Brasil? Que legal, essa nova economia é a brasileirada. Total, exatamente. Então, assim, economicamente falando, por que isso está acontecendo? Então, eu explico isso lá. Depois eu entro no nível do mercado. Então, como é que o mercado está mudando por causa disso? Modelo de negócio digital. Ah, é um app? Não, pessoal, esqueçam. Modelo de negócio digital não é app, não tem nada a ver. Olha aqui a gente falando, não tem nada a ver com app. Então, esquece. Não é isso. E aí, depois a gente evolui para os atributos que são necessários para uma empresa estar na nova economia. E aí, eu entro em vários cases de empresas brasileiras e entro em especial nos cases das que eram da velha e vieram para a nova. Porque não é uma competição o bom versus o ruim. São dois mundos, cara. Decide em que pé você vai pôr. Você pode ser saudável, você pode não ser saudável. Você pode ser um cara legal, você pode não ser um cara legal. Você pode estar na nova economia, você pode estar na velha economia. Você escolhe o que você quiser. E aí, eu mostro esses cases. E aí, eu termino exatamente fazendo um call to action. Que é assim, cara, para o jovem que está escolhendo a carreira hoje, saiba onde você vai buscar o teu emprego. Porque estar em um ou outro é o que vai ensinar como você é. Como você pensa, como você se comporta. Como você entende de risco. Como você entende de criar ideia, de topar a ideia dos outros, colaborar. Isso vai te ensinar. Então, escolha. E aí, o outro call to action é para o empresário. Que é assim, cara, até quando você vai continuar aí? Eu vou precisar contar, mas quantos exemplos aqui que não vieram para cá e estão com um problema enorme e vão começar a quebrar daqui a pouco na economia. Esse é o call to action. Você acha que é a maior resistência da galera vir para a nova economia? Cara. Esses negócios mais enraizados no passado. Psicologia. Você acha que às vezes vem da cultura do founder ou do dono? Cara, você lê o meu livro, não é possível. Eu trabalhei em empresa familiar, cara. Eu contei um pouco da história do meu avô. Meu avô é aquele tipo daquele cara que veio do interior de São Paulo sem nada, virou no patrão da família. Meu pai trabalhava junto com ele, depois mais um sócio, depois eu. Era muito duro mudar a cultura do founder, assim, do meu avô. Então, eu vi que eu não tinha meu espaço, eu dei linha de sair fora. Então, você acha que uma das coisas, uma das coisas é a cabeça do founder? Meu avô era muito resistente em trocar, por exemplo, o nosso sistema lá. Era resistente. Porque, entre aspas, estava dando certo. Cara, é exatamente esse o ponto. Estava dando certo. Então, o ponto que eu pego no livro começa exatamente nisso. Eu estou com a impressão de que você leu e não me contou. Alguém te mandou, eu não estou sabendo, viu? Mas, a pergunta é, quem começa isso? É o acionista. É o fundador. Porque, cara, não é o executivo. Contrata o Diego e põe lá na empresa do seu avô. Cara, eu vou ficar lá 2, 3, 4, 5, 6 anos, depois eu vou sair. Quem fica lá, de fato, é o acionista, é o fundador, é a família. Então, cara, a gente tem um primeiro ponto central, que é a cabeça do acionista. Então, vamos pegar o caso do Magalu. Cara, olha o que o Magalu está fazendo. Uma empresa que nasce do interior de Franca, cresce no modelo da época tradicional, do varejo, da loja e tal, não sei o quê. E, na hora que ela entende o processo de digitalização da economia e da sociedade brasileira, ele muda o negócio. E hoje é o que é. É uma empresa mais digital, do ponto de vista do conceito, do que física. E se você olha a cabeça da Luísa, aí você entende, não é o porquê, né? Exatamente. Então, é o acionista, cara. Ah, contrata o Diego e o Caio, bota lá. Não vai resolver nada. Vai resolver por 2, 3 anos, numa área aqui, outra ali. Então, esse é o ponto. Qual é o segundo ponto? É o tamanho. Como o Brasil, cara, é uma empresa que expulsa a competição, então o gringo tem dificuldade de entrar, porque as barreiras aqui são horríveis para o gringo entrar. Burocracia para caramba. E mata o empreendedor, na outra ponta. Burocracia mais falta de crédito. Então, o que sobra? Sobra meia dúzia de empresas em cada cadeia de valor, que atinge um bom tamanho e aí... O Guedes fala, no Brasil é 6 para tudo. Tem 6 bancos, 6 companhia. Exatamente. É tudo assim, né? Exatamente. Então, imagina você, você está na empresa que fatura, sei lá, 300 milhões de reais. Todo ano dá 40 milhões de reais de lucro. Você ainda tira o teu prolabore lá, ganha lá, puta, sei lá, 100 mil reais por mês. Cara, tua vida está ganha, bicho. Com 10 anos, você tem tipo meio bi no banco. Resolvi a vida. Então, como não tem competição, você consegue ter esse pensamento. Vai lá nos Estados Unidos fazer isso. Aí você vai falar de Blockbuster que desaparece, de eBay que vira uma estrela e praticamente perde esse estrelato 5 anos depois. Yahoo, que vem ali no final dos anos 2000, a estrela já desapareceu. Blackberry desaparece. Por quê? Porque tem competição. A nova economia não permite você se tornar preguiçoso. Então, cara, o ponto está exatamente aí. O que está acontecendo agora? Esse é o ponto que eu trato lá no começo do livro. Com a globalização e a massificação da tecnologia, essas barreiras estão diminuindo. Eu não preciso do Estado mais para diminuir. Então, assim, se o Caio... O Caio hoje, eu tenho certeza que tem uma galera em Portugal vendo o Caio, acompanhando o Caio e... Você não precisa... A barreira não te impede mais. Por isso, uma das maiores audiências no podcast, fora o Brasil, é Portugal. Está aí, está vendo? Então, é o que eu estou dizendo assim... Portugal, Japão e Estados Unidos. Se você volta 20 anos no tempo, você não ia falar com Portugal. É verdade. Esquece. Imagina, a Rede Globo ia, você não. Então, a tecnologia e a globalização, a tecnologia massificou e ficou barata. Então, hoje, por exemplo, você acessa uma multidão. Rede social, barato. Basta ter sua conta. Você pode fazer marketing para impulsionar, mas você não precisa nem disso na origem. Você é um cara que deve ter um tráfego orgânico brutal e não precisa nem impulsionar. Dois, você não precisa ter mais o mundo físico. Por quê? Quando você pensa na tecnologia da nuvem, das APIs... Ou seja, cara, o Caio chega onde ele quiser e não precisa ter nada assim, fica assim, um servidor que custa 100, 200, 300 mil reais. Não, não precisa. Você não precisa ter uma estrutura que gera uma ineficiência enorme. Então, pensa a quantidade de... Sei lá, às vezes você precisa de um designer para fazer um negócio específico. Você entra numa plataforma, contrata o cara, o cara faz para você, devolve, pum, botou lá no teu stories. Você não precisa ter um designer contratado 100% do tempo e você talvez não precise. Então, a tecnologia e a globalização, cara, ela está eliminando essas barreiras. E aí, bicho, quem tem uma boa ideia e tem insistência na execução, entende, aprende o que o consumidor está dizendo, volta atrás, corrige, vai ser bem sucedido. No ano passado, a gente, pela primeira vez na história, atingiu o maior, um nível de investimento maior no Venture Capital, que é que coloca dinheiro em startup, de forma simplista aqui, do que no Private Equity, que coloca dinheiro em empresa já madura, que já está bem posto. Pela primeira vez na história do Brasil. Que louco isso, né, cara? Cara, agora você imagina daqui 5 anos, o efeito desse número que chegou para os caras em 2020, daqui a 5 anos. E aí, em 2021, vai acontecer algo parecido, daqui a 5 anos. A gente vai mudar esse país, cara. E aí você me perguntou lá no começo, por que você escreveu esse livro? Eu não sou escritor, eu não vou ganhar dinheiro com o livro. Todo dinheiro que eu ganhar, ele vai voltar para poder impulsionar. Eu não vou ganhar. Eu sou executivo, eu trabalho lá no iFood e vou continuar trabalhando lá por muito tempo. Mas eu quero mudar esse país, cara. A gente não pode admitir mais isso, cara. Assim, até quando eu vou ficar aqui na minha casa bonitona, porque meus pais me deram um privilégio, e vou falar, não, foda-se o restante do país. E, cara, eu não estou falando de socialismo, eu não estou falando nada disso. Eu sou um capitalista, eu gosto do liberalismo, não tem nada a ver com isso. Mas você quer descentralizar conhecimento, né, cara? Total, cara. Eu quero fazer as pessoas crescerem e aparecerem. Pô, meu pai é empreendedor, cara. Meu pai esteve na beira do precipício várias vezes. Eu tenho seis grandes amigos de infância, cinco são empreendedores. Estão na beira do precipício, ano sim, ano não. Cara, é massacrante. E eu sei que a vida não vai ser fácil, mesmo na nova economia. Mas ela vai dar mais oportunidade para quem realmente quer fazer. E o mais incrível do empreendedorismo, né, eu vi que veio pegando muita força, porque até uma palavra, honestamente, há 20 anos eu nem falava, né, que era empreendedor. Essa palavra não existia, né? Hoje ficou mais com... Era pequeno empresário. É isso. Era mais um inconformado tentando buscar uma boa ideia, vale pegar um probleminha, falou assim, escolhi esse probleminha, deixa eu resolver um pouco ele e deixar o mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei nisso daqui. Era um cara caçador de oportunidades, caçador de problemas. Falei assim, cara, onde tem alguns problemas? Pô, aqui, cara. Então, a minha vida foi pautada nisso. Essa palavra veio, sei lá, com mais força 2010, 2011, né? A gente não falava muito. Mas o que mais me encanta dentro dessa coisa também empreendedor é o espírito do empreendedor. Foda. Tem muita gente que empreende, eu tenho que falar, tem muita gente que empreende e às vezes o cara não tem ainda o negócio próprio dele. Ele é aquele intraempreendedor, dentro das próprias companhias, aquele cara que tem o espírito proativo, aquele cara que pega. Então, a gente encanta também esse espírito, velho. Isso é sensacional, cara. Esse espírito que empreendeu. Obviamente, eu quero que todo mundo tenha esse ímpeto, mas o que me encanta dentro do mundo onde a gente vive é esse espírito, cara. Total. E, cara, as pessoas acham que o empreendedor é só aquele que funda a empresa. Não, eu sou empreendedor. É. E eu trabalho no iFood. Por isso que é o perfil empreendedor, sabe? Não é o. Não é assim, o Caio é empreendedor, a equipe dele não. Não. As pessoas todas podem ser empreendedoras. Então, no final, cara, assim, imagina se o Brasil tiver 70% da população dela com espírito empreendedor. E não é só pra negócio. Imagina quantos problemas na comunidade você vai resolver. Porque a galera confunde empreendedor com o CNPJ, né? Total. Exatamente. E tem um CNPJ. Tem gente que tem CNPJ e não tem nada de empreendedor. Total. Cara, pensa no Edu Lira, lá do Gerando Falcões. O que esse cara faz é por quê? Porque ele tem um perfil empreendedor. Sim. Sabe? Então, acho que esse espírito, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Cara, você entrou em contato comigo antes de ontem. Eu respondi antes de ontem. Aí eu recebi um WhatsApp depois. Ontem, a gente marcou pra hoje. Isso é o espírito empreendedor. Cara, isso é o espírito empreendedor. Cara, assim, que história. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Solução. Solução. Sabe como é que é na velha economia? Então, fala com a minha secretária e vê lá na agenda um dia que dá. Você tá de sacanagem que você ainda trabalha desse jeito. Puta que pariu. Com todos, perdão da palavra aqui. Cara, qual a dificuldade que você tem de bater o olho e falar, opa, isso aqui eu jogo pra direita, pra esquerda e tal. Isso aqui vai dar. Fala, caiu o Podemos. Acabou. Isso é o espírito da nova economia. São essas pessoas que eu quero no meu time. São essas pessoas que eu quero trabalhar para. Quero que sejam meus gestores. Meus líderes. E não um cara, uma mulher, qualquer pessoa que chega e... Ah, veja bem e tal. Porque, relaxa, eu faço isso há 30 anos e eu sei o problema. Tá bom, então beleza. Então deixa o mundo como ele era. É isso. E teve uma grande inspiração escrevendo a nova economia? Cara, eu não tive... Teve algum estalo? Eu vou escrever o livro. Cara, teve. Eu gosto de saber o estalo. Teve o estalo. Eu comecei a escrever ele na primeira semana da pandemia. Na primeira semana? Foi o meu projeto de pandemia. Durante a pandemia, entre as 5 da manhã e as 9 da manhã, de segunda a sexta, eu escrevi esse livro. Tá. Cara, assim, eu tive... O título você já sabia ou... Eu já sabia. Era nova economia. Eu não sabia o resto. Mas como eu acabava falando bastante sobre o tema, eu dou aula em algumas faculdades e tal, então pra mim a lógica era muito clara. O que que faltava? Faltava pesquisa pra ter certeza que a lógica tava super embasada. Então foi esse meu grande trabalho durante esse ano, que eu pesquisei muito, trouxe uma equipe de três pessoas pra trabalhar e a gente trabalhou muito em pesquisa. Já tá disponível pra venda, né? A partir de hoje. A partir de hoje. No final do dia. A gente tá gravando um podcast, mas na segunda, então vai tá. Semana que vem, exatamente. Tem algum... Onde que a galera encontra? Eu vou fazer o pré-lançamento na própria plataforma da editora, né? Editora é gente maravilhosa. Exatamente. Vai tá lá no meu Instagram. E aí daqui a um... Qual que é o seu Instagram? Já conta pra galera. Diego C. Barreto. Diego C. Barreto. O C é de Carneiro, viu? O C é de Carneiro. E fica claro. E fica claro. E aí daqui a... Diego C. Carneiro. Exato. E aí em um mês... Aí tá na Amazon, tá no Kindle. Que legal, tá tirando bastante conteúdo lá, hein, cara? Tô, tô fazendo meu... Cara, de novo, estamos dividindo conhecimento, né? Estamos precisando chegar. Mas cara, o meu estalo foi... Quando a pandemia veio, a gente já lá dentro do iFood tava estudando bastante a China, o que tava acontecendo na China. Porque na prática, muito do que tava acontecendo lá, do ponto de vista social e econômico, ia ser replicado pra cá. Você não tira o olho da China? Não, não tira o olho da China, imagina. Não. Eu tenho um olho e meio na China e meio olho nos Estados Unidos. Sério, cara? Como inspiração, um olho e meio na China. Nem tudo que tá lá é replicável pra cá. Mas esse espírito... Puta, lá é um negócio, cara, vibrantíssimo. Eu já te fui pra lá, sei lá, uma dezena de vezes. É um negócio que assim, eu fico cada dia mais encantado, aprendo demais com o chinês, com a cultura chinesa. E aí, cara, quando a pandemia chegou, o que que tava claro pra mim? Que muita gente ia sofrer aqui do ponto de vista do negócio, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu começava a ler umas notícias de jornal que me deixavam puto de raiva. E a expressão é essa. Puto de raiva. Então vinha esses grandes jornais mainstream que falavam assim, é, porque tal empresa está agora fazendo uma mudança digital para encarar a pandemia que está chegando. Eu falava, velho, mas o que você tá fazendo tá disponível há 15 anos. Como assim? Não, agora essa empresa tem um novo canal de vendas que é o WhatsApp. Então assim, ao invés da gente olhar pra isso e sentir vergonha do empresário que tava tomando essa decisão, a gente deveria olhar pra isso e falar, cara, você pode estar fazendo isso há 10, 15 anos, por que você não fez ainda, cara? A gente tava dando parabéns pra outra obrigação. Caralho! É tipo eu virar pra você aqui e falar assim, pô, Caio, você não vai pro Instagram? Não, não, o Caio está indo para o Instagram. Tipo, cara, como assim? Você descobriu isso agora? Eu não posso dar parabéns. Eu tenho que ser verdadeiro. Caio, você tá atrasado. Isso, cara, ver o que estava acontecendo lá com essa associação, eu falei, não podemos deixar isso acontecer. A gente fala que a internet é o futuro. Foda, né? É o passado, cara. Estou fazendo transformação digital. Tipo, cara, você está fazendo? Eu deveria ter feito essa transformação. Isso te intrigou ao ponto? Total. Porque você vive isso, né? É isso que eu vivo. Você vive isso, né? O seu trabalho é criar uma, cada vez mais, uma nova empresa que vai destruir o seu próprio modelo atual. Exatamente. Você pega, cara, inteligência artificial. Esse é um projeto nosso de três anos pra cá. Por quê? Porque a gente falou, chegou. Tá aí. Tá disponível. As pessoas conseguem fazer. Por que eu não vou fazer? Começa a fazer. Você pode até chegar à conclusão que não faz sentido. Respeito. Mas, cara, você tem que começar a fazer. Eu pego essa... Eu me lembro, assim, eu tenho uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas uma coisa que aconteceu comigo há seis anos atrás. Eu estava com alguns amigos que trabalham em empresas da velha economia e tinham acabado de lançar aquele Pokémon GO, lembra? Eu gosto dele, turma. Você me fala, amigos que trabalham na velha economia ainda não leram o meu livro. É pra provocar mesmo. Adorei. E aí, cara, tinha lançado o Pokémon GO, lembra? Quando lançou, foi uma febre. E aí a gente sentou na mesa, assim, e eu nem estava ainda na móvel, hein? E as pessoas falaram assim, cara, e o tanto que é idiota aquele negócio? O negócio becil, as pessoas ficam andando com o celular, assim. Eu falava, cara, mas você não deveria pensar, assim, deixa eu ver de qual que é? E depois eu decido se é bom ou não pro meu negócio, pra minha pessoa... Como que eu posso exportar isso pra minha realidade? Chega a conclusão que é ruim, não tem problema nenhum. Mas chamar de imbecil, de bobo, de infantil, antes de botar o pezinho, você tá de brincadeira. Sabe o cara que jogava videogame a vida inteira, e aí, não, 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 em casa, e aí um belo dia o Playstation te permite a jogar online, você fala, não, eu sou raiz. Cara, vai lá testar, cara. Talvez seja horrível, e aí beleza, eu entendo você voltar pra sua raiz. Mas se for do caralho, então vai lá. Total. Esse é o meu incômodo, só que é o seguinte, cara, quando você pega o que acontecer no Brasil, ali a partir de março, abril, pro pequeno empreendedor, pras pessoas mais simples, associado a essa cultura errada que os jornais estavam vendendo, eu falei, não, nós temos que bater nisso, tá errado. E eu sei que eu não vou ter um alcance maior do que os jornais, mas eu falei, eu tenho que dar uma contribuição, umazinha. Então, cara, o fato de ter começado a escrever esse livro me permite hoje estar aqui, falando contigo. E, cara, milhões de pessoas vão vir por causa disso. Eu nem sei se vão ouvir, se vão ler meu livro, e nem sei se vão concordar mesmo que leiam. Mas a gente vai mudar um par de pessoas por aí. Isso vai ser bom pro Brasil. Então, cara, é por isso que eu resolvi escrever. E é legal, né? Principalmente, a grande maioria dos autores que eu conheço nasce de uma... ou de uma provocação que ele quer. Porque a grande função quando a pessoa se torna uma autora é provocar a pessoa em algum sentido, alguma reflexão, alguma mudança, alguma ação, alguma coisa para, repensa, age. Essa provocação é muito importante. Por isso que eu acredito que é um dever de todo mundo, assim, ter um livro, sabia? Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito também. Tem aquela coisa que é, ah, escreva um livro, faça um filho, plante uma árvore, escreva um livro. Eu concordo em partes, porque, ah, tá bom, vou fazer qualquer coisa. Não, não é pra fazer qualquer coisa. Realmente, você deixa uma contribuição que todo mundo tem uma boa história. Mas você falou alguma coisa que me intrigou, cara. Você falou, puta, tô com um olho e meio na China e meio nos Estados Unidos. Por que essa proporção? Cara, a China é um país hoje que permite muito mais você explorar o que ainda não chegou. Por quê? Só uma coisa, parêntese. Você cita alguma coisa no seu livro? Sinto quem? A China? Alguma coisa no seu livro? Não. Nem chita nem nos Estados Unidos. Eu foquei em 99% em Brasil. Isso é legal. Exatamente. Nem falei. Cara, o que acontece? A China é o seguinte, o processo de mudança do campo pra cidade na China, ele se deu de forma muito atrasada, comparado com os Estados Unidos e até com o Brasil. Muito atrasada. Então, a população chinesa, ela não teve acesso, a grande maioria das gerações que ainda existem, ela não teve acesso a algumas coisas que nós tivemos. Como, por exemplo, cartão de crédito. Quantas vezes você foi pra China já? Ah, umas oito, nove, dez vezes por aí. Ela não teve acesso, por exemplo, cartão de crédito. O PC, computador, é algo que nós tivemos acesso. Eles tiveram muito pouco acesso. Então, o que acontece? O chinês, ele chega nesse mundo atual sem o vício de quem já usava alguma coisa. Então, por que você fala assim, nossa, mas na China, todo mundo paga com aplicativo? Porque ele nem sabe direito que é um cartão. Não por ignorância, mas por questão geracional. Tem gente que ainda está em raiz. Tem gente que vai no banco pagar. Total. Total. Então, você chega na China, olha que loucura. Você chega na China e um mendigo te aborda e diz, me dá uma moeda? Você fala, dou. Ele te mostra um QR Code. Não, está de sacanagem. Não, não estou, não. Está de sacanagem. Não estou. Agora, Caio, olha que loucura isso que eu vou te falar. Talvez, cara, você nunca tenha pensado isso. Hoje, se você chegar no semáforo, alguém te pedir um dinheiro e você falar, eu preciso ajudar essa pessoa, é bem provável que você não tenha dinheiro na sua carteira. Puta, ontem aconteceu isso, cara. Eu sempre estou, mas ontem eu não estava e no carro não tinha nada, nem minha moeda, eu estava sem dinheiro. Cara, cada dia isso vai ser pior. Por quê? Porque cada dia, a gente usa menos dinheiro. Mas o fato, infelizmente, das pessoas que estão numa condição difícil terem vivido num mundo do dinheiro, físico, em espécie, faz com que eles tenham dificuldade de falar, como é que eu resolvo o meu problema? Aí você vai falar, como é que ele resolve? Cara, você pega numa família, uma pessoa que tiver um celular, ela vai abrir o PicPay, não é uma conta no banco, vai ter um QR Code e ela vai poder ir para a rua mostrar o QR Code no lugar. É isso que se faz na China. É isso que não se faz aqui. Então, a China, ela vive uma ou duas fases para frente em termos de uso, de consumo de tecnologia. O celular também lá, deve ser um celular relé, deve ser uma coisa que às vezes... Cara, assim, cara, celular para eles, assim, é um negócio, o PC, né, que a gente está, não existe, assim, é claro que existe, a pessoa usa, mas não faz parte, não tem essa relação que a gente tem com o PC, imagina, lá é tudo no smartphone, literalmente. E um acesso ao smartphone lá deve ser muito barato. Barato demais, barato demais, barato demais. Então, cara, assim, é como se no Brasil, enfim, eu não vou lá já, agora há um ano e meio, então eu posso estar errado aqui, mas, cara, ia custar 200 reais. Então, 200 reais, uma família mais simples pode se juntar, comprar para ter o PicPay da vida e com QR Code, infelizmente, ter que pedir dinheiro. E lá tem Wi-Fi na rua, né, para todo mundo. Aqui não, cara, então assim, porque a China, porque a China vive essa realidade. Pô, e nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é animal, puta paz bacana para poder ver isso, só que as pessoas viveram o que eu vivi também. Então, as pessoas têm um pouco, sabe, é meio arraigado. As pessoas estão numa geração tecnológica que, apesar de ser criado lá, a adoção demora um pouco mais, entendeu? Nossa, peguei, peguei. Essa ótica, eu ainda não fui para a China, eu ia ano passado, em abril, mas enfim, tive que cancelar, mas legal essa ótica, né, cara? Animal. Essa ótica que, por conta de um desafio, as pessoas vieram mais prontas porque veio com, é como se fosse o HD limpo. Exatamente. Veio com o HD limpo para a nova economia. Exatamente. Cara, você vai falar assim, eu explico isso um pouco no livro, mas de uma forma mais, num contexto histórico. Se você volta anos no tempo, você tinha a Europa como um todo dominante, depois de forma bem clara a Inglaterra de forma dominante, depois os Estados Unidos dominante, a China agora equilibrando isso de alguma forma, tomando parte desse domínio. O ponto é, cara, a referência sua nunca é quem está dominando. A referência sua é quem está chegando perto disso. O que são os Estados Unidos? Para para pensar nisso. Os Estados Unidos é um monte de gente que chega lá um dia e fala, peraí, eu não vou fazer igual você fazia, porque tem um negócio chamado revolução industrial, que os caras agora estão fazendo e usando aqui desse jeito, eu vou começar daqui. É isso. Então, quando eu vou para a China e ver essas coisas, eu volto e falo, ah, eu vou começar daqui, eu vou começar a fazer daqui. É isso que eu faço. É um negócio muito louco, cara, a psicologia do negócio. Porque quando você volta, você faz e fala, ai, não serve, não funciona. É estranho. Um exemplo bom foi quando eu parei de usar carteira. Por quê? Porque chegou a carteira de motorista digital, então, eu chego aqui, se eu tiver que mostrar meu documento, para que você precisa de uma carteira? É verdade. Você paga por aproximação em 99,9% das situações. Você pode, pelo menos. Seu documento está lá. O que você está fazendo com uma carteira, cara? Eu não uso mais. Mas os dois primeiros meses foi bizarro. Eu saí e falava, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Eu vou chegar lá, não vou aceitar. e chegava, passava, passava. Hoje eu não uso mais. Para que você usa uma carteira? Para pensar. É verdade. Não precisa usar uma carteira. Eu vou até mais longe, assim, cara. A gente, quando você, eu fui para o Ceará alguns meses atrás, antes dessa loucura toda que a gente está vivendo, para uma praia, 5 mil habitantes lá na costa do Ceará. E aí, pô, eu tenho barba. Cheguei lá um dia, eu falei, minha marca está ficando grande. Cara, eu preciso comprar uma gilete ou eu preciso de um barbeiro. Você tem aqui um barbeiro no hotel? Não, não tem, mas eu tenho um cara aqui do lado. Eu posso pedir para ele dar um pulinho aqui. Ah, dá um pulinho aqui. Cara, foi lá, fiz minha barba rapidinho e tal. Quanto custa? Tanto. Como é que eu te pago? Cara, Pix para o meu PicPay. Cara, um barbeiro numa cidadezinha de 5 mil habitantes no Ceará. Entende o valor da nova economia? Esse cara, ele ia responder assim, quando o hotel ligou. Eu não, ele tem dinheiro? Diego, você tem dinheiro? Não, eu não tenho. Eu não tenho maquininha. Ou, não, então eu vou levar a minha maquininha, o meu trambolho. Olha a fricção. Faz quanto tempo você não faz um cheque? Ah, não sei. Eu estava aí, eu estava aí, porque esses dias a Fabi, a Fabi foi comprar alguma coisa, ah, não, cheque, vamos, cheque, que coisa, cheque? Deve ter, aí estou perdido. Meu pai faz ainda. Meu pai faz, cara. Olha o lance do desafio do porquê pessoas na antiga economia, né, cabeça. Total. Mas cara, para que você está fazendo cheque? Eu me lembro de uma vez, assim, eu não estava nem na móvel ainda e uma empresa me ligou e falou, cara, a gente queria conversar com você e tal, talvez pode contratar. Vamos lá, aí eu fui conversar com o fundador da empresa. Isso, área financeira, ele falou, deixa eu te explicar como é que funciona aqui. Aqui, eu sou extremamente preocupado com finanças, inclusive todos os cheques sou eu que assino. É, então, então acho que eu não sou a pessoa ideal aí para trabalhar não. Assim, cara, cheque empresa, tem gente que faz isso. Eu não estou falando de uma empresa pequenininha, estou falando de uma empresa de centenas de milhões de reais de faturamento. Duas perguntas. Primeiro, que dia que você tem que dar para a galera que está começando o seu, sabe, está tocando o seu negócio, não importa o tamanho, mas eu sei que tem essa ótica de finanças, porque quantas pessoas agora sofreram por conta, que às vezes não não estava com as finanças do seu negócio encaixada, sabe, viram a importância de caixa. Muita gente agora aprendeu a dura lição no meio da pandemia que cash is king, abrir o que é fluxo de caixa, que é uma reserva de emergência, mas qual você é a dica que tem que dar? Às vezes a pessoa tem um pequeno negócio que está começando, às vezes tem um negócio mais robusto e quer aprender com um cara que comanda a parte financeira de uma das gigantes do Brasil, cara. Que dica que você tem que dar que sabe que encaixa para a realidade independentemente de qual negócio que a pessoa tiver? Cara, eu vou dar uma dica que ela é bem abrangente e ela vai extrapolar finanças. A educação hoje está disponível e de graça. Então assim, a grande dica que eu dou para as pessoas é, cara, crie o hábito de estudar. A internet tem milhares de cursos de graça. É verdade. Crie o hábito de estudar. Eu posso te dar uma dica aqui de forma bem específica. Ela vai estar desatualizada, sei lá, daqui seis meses, daqui um ano, sei lá. Mas se você criar o hábito de estudar, se você criar o hábito de estudar, cara, você nunca vai precisar da minha dica. Porque você vai ouvir dica todos os dias. Então, existe hoje na internet plataformas como o Coursera. O cara tem milhões de cursos ali de graça. Cria o hábito de estudar. O próprio YouTube é a maior universidade do mundo. Sem dúvida. Cria o hábito de estudar, cara. Vai estudar. Vai estudar. A gente vem... Olha o lance da mentalidade. Como é que nós fomos criados? Estuda cinco anos na faculdade, para. Aí volta um dia, dois anos na pós, para. Aí para, aí volta e faz uma extensão de seis meses. A nossa cabeça foi preparada para fazer isso. Blocos, né? Exatamente. Blocos, para. Blocos, para. Não é aquele algo contínuo. Acabou isso, cara. Acabou isso. Assim, está disponível. Se você mudar esse comportamento, você vai descobrir muita coisa que você não tem a mínima ideia que pode ajudar no seu negócio amanhã. E tanta gente como você, tantos players, que disponibilizam, cara, sempre dando uma sacada, um conteúdo, dia a dia, bastidor. Total. se a pessoa está aqui ouvindo a gente no podcast, significa que ela tem um smartphone, que ela tem acesso à internet, então ela tem toda a condição possível e, puta, ainda bem que você levantou essa bola. E você é um cara, Diego, que deixa claro que você acredita no nosso país, né? Para caralho, cara. A gente vai mudar esse país, cara. A minha geração vai mudar esse país. Qual é a tua visão que você tem para o nosso país? Cara, assim, primeiro eu tenho, a nossa geração vai mudar esse país. Ela vai mudar esse país. Sabe por quê? Porque a nossa geração não é a geração do compadril. Sabe? Eu não sei qual é o seu sobrenome, cara. Eu, tipo, eu não estou nem aí para o seu sobrenome. É igual o seu. Não, mas, cara, quando eu olho o que você faz, eu falo, esse cara é bom. Eu tenho que estar perto desse cara, eu tenho que conversar com esse cara, eu tenho que ajudar esse cara, eu tenho que pedir ajuda desse cara. A nossa geração, ela vem com essa forma de pensar porque a tecnologia permite, as redes estão aí, a comunicação espontânea está aí. As gerações que hoje estão à frente desse país não é assim. ela se fecha lá no seu Olimpo, cercada de seguranças, muito difícil acessar. E veja, não é que o Caio vai ajudar todo mundo, é impossível, não dá para fazer isso. Mas você vai conseguir ajudar quem você quiser, você vai se sensibilizar com histórias ou com contatos que fizerem sentido para você fazer. Então a nossa geração, cara, ela vem com muito mais propositiva. Esse é o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto é, o Estado, ele perde ao longo do tempo relevância. da mesma forma em que hoje você pode falar com Portugal, e Portugal está falando quem é esse Caio aqui, nem consigo pegar esse cara. O Estado está perdendo relevância. Não é que ele vai desaparecer, não é que vai virar anarquia, não tem nada a ver com isso. Mas o Estado vai perdendo relevância sob a ótica dessa agressividade que você pode ter na sociedade, na economia. E isso é muito positivo. Então, quando eu olho para a frente, o que eu acho? O Brasil vai deixar de ter essas grandes, essas seis empresas por cadeia de valor. Isso vai quebrando ao longo do tempo e vão virar 100, 200, 300 grandes empresas, menores que aquelas, beleza, mas nessa cadeia de valor. O que significa o quê? Que você gera mais riqueza para mais gente. E o consumidor é muito beneficiado porque essa competição valoriza o progresso e a melhoria contínua para a disputa daquele cara ali. E aí, Caio, total, e aí eu volto para a geração nossa. Quando você olha para os investidores, para os fundadores das startups dos últimos 10, 15 anos, que já venderam parte da sua empresa ou venderam a sua empresa, o que eles estão fazendo agora? No livro eu relato isso, eu estudei e pesquisei isso muito. Todos estão reinvestindo. É verdade. Essa geração nossa não é a geração rentista. Bota o dinheiro no CDB, deixa no banco aí. Essa geração nossa não é rentista. Cara, você ganha a tua grana aqui, e você fala, qual é a próxima que eu vou fazer? Pô, ideia, deixa eu testar isso aqui, vamos ver se dá certo. Então, aquelas 100 empresas que geraram alguns milionários fundadores vão para as próximas 100 empresas. Aí olha que legal, como é que funciona a remuneração na maioria dessas startups, na nova economia? É a galera que não extrai o valor da empresa. Exatamente. Ela pega para gerar mais valor na empresa. Exatamente, cara. O empresário extrai, o empreendedor gera. Exatamente, cara. Aí olha só, como é que é a remuneração na maioria das empresas da nova economia? A maioria não, todas, porque senão não está na nova economia. Tem muito aquela lógica do plano de opção de ações, o stock option, que é você poder participar do patrimônio da empresa. Então, cara, o iFood hoje tem 400 pessoas. Tem 400 pessoas? Que tem stock option. Sabe quantas pessoas, e aí eu pesquisei isso e fui atrás, quantas pessoas em média saem milionários todos os anos das empresas da nova economia? Pessoas como eu, como você, que vieram do nada, que estão trabalhando para a empresa e tal, não sei o que. Mais de 100 pessoas. Caramba, que legal. Claro que nem todo mundo sai com dinheiro suficiente para poder continuar, porque se você é um milhão, talvez o cara compre o apêzinho dele, beleza, comprei meu patrimônio aqui e tal. Mas, cara, pensa se isso era uma realidade antes. Agora, imagina quando a nova economia cresce, esse número de 100 milionários por ano viram 200, 300, 400 mil. Aí você tem esse ciclo. Cara, isso aqui é espetacular. E aí você começa a quebrar as estruturas de poder tradicional. E aí, cara, esse país vai mudar. E aí esse país vai ter pessoas que pensam diferente, que vão votar diferente, que vão querer diferente. E aí a gente vai mudar isso aqui tudo, cara. Na nova economia, a descentralização do poder para engajamento do coletivo foi uma coisa que foi totalmente... Totalmente. Não é ou não, cara? É brutal isso, cara. É brutal a mudança. Essa descentralização da galera sentir cabeça de dono. Brutal. Cabeça de dono. E a gente pega isso de 20, 30 anos atrás, era o contrário. Para ali, cara, para você participar da panela. Para. Cara, difícil demais chegar. Difícil demais chegar. Difícil demais chegar. Muito, muito. Cara, eu... E aí, olha como as coisas são loucas, né? Nesse meu jornada de nova economia, aí eu entrei num projeto que é uma ONG, literalmente não tem nenhum fim lucrativo, que chama Poder do Voto. O que é o Poder do Voto? O Poder do Voto, cara, é uma tecnologia, é um modelo que a gente criou em que tudo que acontece no Congresso do ponto de vista de legislação que está sendo votada, ela é disponibilizada para você no mesmo instante em que você diz apoio ou não apoio. Legal. Quando você clica apoio ou não apoio, automaticamente o teu deputado federal e o teu senador recebem essa opinião. Quando você usa uma tecnologia para alincar o povo a quem está tomando o exemplo, vai falar, ô, concordo, ô, não gostei. Totalmente. Tipo, é uma plataforma de feedback. Exatamente. Mas olha que legal. Que legal. Se eu perguntar para você, Caio, duas coisas. Quem que você votou para o deputado federal há seis anos atrás? Nem dois, seis. Cara, dificilmente você vai lembrar. A maioria das pessoas não lembra. A gente já fez essa pesquisa em 90% eu não lembro. É, porque eu não sei nem qual era a eleição se era para federal ou se era para... Exatamente. E a segunda pergunta, se você me falasse assim, não, eu voto. Eu lembro. Eu falo, ele votou lá como você pensa? Sei lá. O que esse aplicativo, a gente distribui como aplicativo? O que o aplicativo faz é, ele vai marcando isso. Então se você entrar lá hoje, você vai falar, cara, esse é o cara que eu votei. Porque está lá, está escrito. Está lá a fotinha dele. Aí você sabe o que ele fez. Exato. Mais do que isso, a gente chama isso de, é quase um match do Tinder, né? A gente fala assim, cara, 80% do que você disse sim, ele também disse sim. Pô, esse cara então, ele fala a minha língua, ele fala a minha cabeça. Você vai descobrir lá... Ele me representa. Exato. E aí na próxima eleição, o que você vai fazer? Você vai votar nele? Provavelmente. Agora, se você descobre, não estou dizendo que a pessoa é ruim, mas você só descobre que 30% de match existe na sua opinião com a dele, para que você vai votar nele? Não faz sentido. Não faz muito sentido. Olha que animal isso. Então a gente, cara, criou esse negócio e a gente vai sustentar isso assim por décadas para frente para ir criando esse movimento em que lá na frente as pessoas possam escolher melhor o seu político porque elas sabem efetivamente quem representa. Que grandeza do político. Adorei isso, hein? Não é de direita, não é de esquerda, não é de nada, cara. Está tudo lá. Está tudo lá. É só para você ser assim, pense igual ou não pense igual? Pense igual e você escolhe o que mais se identifica. Se tudo que eu estou falando aqui der certo, cara, como é que a gente não pode ser otimista com o futuro desse país? É verdade. Agora vai ser fácil? Vai ser daqui a 5 anos? Não. Não. Mas dá para ser, cara. Dá para ser. Tem alguma... alguma... uma... uma frase que você no teu livro marcou, quando você olha, você fez o que colocar na contracapa, enfim, você tem alguma frase que você queria deixar aqui no final desse podcast para representar? Cara, tem. Ou tem alguma coisa que alguém te pergunta uma dica um toque quando alguém te para, alguém dentro do iFood? Tem aquela coisa que entra dentro de você? Alguma coisa que você leu? Ou o teu avô, o teu pai? Tem alguma coisa... Sabe? O teu ordem em progresso da tua bandeira, cara? Tem, tem. Tem uma. No livro, no livro tem uma frase que para mim ficou muito marcante no final, que eu digo isso para muita gente quando eu discuto o tema, que é a empresa tradicional que não entrar na nova economia, ela está fadada a desaparecer ou se tornar insignificante. Cara, isso para mim é muito forte, porque se isso acontecer, a gente mexe em todas essas estruturas, efetivamente. Se elas desaparecerem ou se tornarem insignificantes, quem vai liderar a próxima geração de empresa vai estar falando de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, de colaboração, de ambiente horizontal e não vertical. Cara, é assim, se essa frase se materializar, esse país vai ser outro. Tenho certeza disso. Certeza absoluta. Se essas empresas migrarem, aí elas vão contribuir com esse processo. Como que você enxerga inovação? Cara, essa é uma pergunta boa, porque a maioria das empresas acha que inovação é um negócio de ter uma sala dos professores pardais, né? Seis caras inteligentes. Trancos, cara, pensam as coisas loucas aí, né? Não existe isso, cara. Inovação, para mim, é você ter um ambiente em que as pessoas conhecem bem o limite do teste. Elas sabem até onde elas podem testar pequeno, sem expor a empresa, sem expor a reputação, sem expor financeiramente, para permitir elas entenderem o resultado que elas estão imaginando. Boa. Então, cara, como é que é a inovação no iFood? Sei lá, está todo mundo, todo dia, se quiser, testando alguma coisa. Aí eu volto lá na base de dados acessível. E vocês estimulam isso para a galera? Erra pequeno, erra pequeno, errando pequeno que descobre onde vai ser o acerto. a gente pega todo mundo que errou e fala, cara, que animal esse erro. Para ficar claro para os demais, tipo, errar pode, errar não. Onde é que a gente fala não pode? Pô, você não pode fazer um negócio que é grande demais, que coloca a empresa em risco, ambiente com base de dados aberta. Chego lá, falo, cara, tenho certeza que a gente vende mais às segundas quando chove nesse bairro. Entra na base e confirma a sua hipótese. Porque se você confirmar a hipótese, então, olha só, você tem capacidade de entrar nos dados e confirmar as suas hipóteses. Quando você confirma uma hipótese que ela dá certo, hum, então, essa ideia que eu tinha para esse momento do dia, pô, vou testar ela. como é que a maioria das pessoas tenta inovar? Primeiro, ela é centralizada nas empresas. E segundo, as pessoas não validam hipótese. Então, elas falam, não, isso vai dar certo. Tenho certeza desta ideia. Você tem certeza com base em que essa ideia? Então, vou dar um exemplo prático. Um dia chegou uma pessoa para mim lá e falou, cara, por que o nosso app não é inglês? Aí eu falei, sei lá, acho que é porque não tem muito estrangeiro usando aqui no Brasil, não tem muito estrangeiro usando. Aí ele falou, não, mas tenho certeza que tem. na hora, a gente entrou base de dados, quantas pessoas colocam um cartão internacional aqui? Quantas pessoas acessam de um IP fora daqui? Quantas pessoas? Tudo que, de alguma forma, remete a um estrangeiro. 0,00001%. Beleza, então nem continua a ideia. É irrelevante. Agora, se aparece 10%, 5%, porra, será que a gente deveria fazer isso? Então, veja, eu não preciso controlar isso. Se a pessoa tem o bom senso e tem a informação, ela valida a hipótese e segue ou não, porque a hipótese vai sendo validada. Isso que é legal, né? Você saber a inovação que é a junção do erro controlável baseado numa sensibilidade que tem um indicador favorável de um dado. Exatamente. E quando você faz essa triagem, assim, vai. Às vezes, mesmo que está tudo favorável, não foi. Foi, acontece. Às vezes o mercado não está pronto, ainda que dê tudo certo. O mercado olha e fala, não estou pronto para isso ainda. Nível de consciência, às vezes, do consumidor, sobre alguma mudança sua. Totalmente. Quer ver um exemplo? O óculos do Google. As pessoas ainda não estão, mas vamos chegar lá. Então, mas eu vou matar o mensageiro, que é o cara no meio do caminho? Não. Daqui a pouco a gente vai usar isso. Cara, a quantidade de, eu vou afirmar isso sem dados, mas dá para estar mil exemplos. a maioria das inovações não foram criadas para o que efetivamente elas se destinavam originalmente. Isso, por exemplo, acontece, e aí o número mostra isso, na indústria farmacêutica. É verdade. Grande parte dos remédios foi criado para resolver um problema, você descobre um efeito colateral que resolve outro problema. E aí você passa a usar para isso também. Então, por isso, por isso que você tem que ter liberdade, não é o professor Pardal que vai resolver isso. Deixa essa galera aí tentar, da forma inteligente, e aí a gente descobre o que é bom. Galera, livro A Nova Economia, deixa, ó, o livro está sendo, está fresquinho, está chegando no mercado. Eu vi porque A Nova Economia, Economia, um livro que está sendo pela editora Gente, do Chinachique, da Roseli, a turma fera demais, Economia. Todo mundo seguindo o Diegão, que é Diego... C Barreto. C do quê? C de Carneiro, pô. De Caio e de Carneiro. Economia, livro, e é muito bacana porque o livro está chegando agora, tá? Fresquinho, está na pré-venda. Deixa eu ver no Insta do Diegão. Eu estou aqui. Você tinha que ter um podcast, hein, cara? Não, bicho. Já pensou em ter um podcast? Não me inventa mais coisa não, né? Vou ter mais um filho. E é muito legal porque a galera aqui, a galera gosta muito de... Achei demais a capa, cara. Gostou mesmo? Achei demais. Para todo mundo que está vendo aqui, a foto aqui da nova capa, e a capa tem... É como se fosse um peixão na frente. Explica essa capa para a galera só. Você não está vendo ainda, Exatamente isso, cara. Ó, a capa aqui, ó. Deixa eu dar um super zoom. Você que está no podcast, você não está ouvindo, mas eu vou traduzir a capa para você. É a capa azul, bem legal, com marca bem clean. Eu gosto de ele, vai ser chique. Branco, preto. Ele tem um desenho na capa que é um monte de peixe, e na frente um peixão, cara, na frente. Mas o legal é, esse monte de peixe pequenininho, eles formam um outro peixe. Formam um outro peixe. Então, aquilo que eu te disse, a cadeia de valor não vai ser de uma empresa grande. Vão ser de várias menores, mas que mantém uma cadeia de valor muito grande. Olha que legal, cara. Ficou muito legal. Eu entendo porque o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro, a nova economia, Diego Barreto. Porra. Com cadeiro no meio. Porra, adorei. Meu pai e a mãe vão ficar, viu? Cara, super prazer. Obrigado. Você tem espaço aberto aqui. Valeu, valeu. Toda vez que você tiver um buraco na agenda, sei que, enfim, tocando, e parabéns por todo o trabalho na EFood, de um das gigantes do Brasil. Toda vez que você tiver um espaço, vem bater papo com a gente, tá bom? Show. Livraço no forno. Recomendo a todo mundo a leitura maravilhosa. E Diego Barreto, lá no Instagram, acompanha, porque vai começar a gerar bastante coisa lá também, né? Porque agora com o livro, você vai ver, vai se conectar com muita gente. Obrigadão. Valeu. Gente, no mais, até o próximo papo. Fica com Deus e tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho